Item de número 11, processo número 48500-0036-00 de 2014, pedido de impugnação interposto pela Parnaíba 1, geração de energia SA, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que determinou penalidades por insuficiência de energia e de potência, o relator diretor Reif Barros. A Parnaíba 1, geração de energia SA, é agente da Câmara de Comercialização de Energia, é responsável pela usina termoelétrica UTE Maranhão 4. Essa usina, otorgada por meio da portaria do Ministério da Minha Energia nº 464, de 2009, faz parte do complexo termoelétrico Parnaíba 1 e possui duas unidades turbo geradoras a gás de 168,8 MW, totalizando uma potência instalada de 337,6 MW e uma potência líquida declarada de 336,7 MW. Conforme a decisão da diretoria, consubstanciada na Resolução Autorizativa nº 3, 852, 2013, emitida em 22 de janeiro de 2013, o cronograma original de implantação da UTE Maranhão 4 teve a data limite para início da operação comercial das unidades geradoras alterada de 1º de janeiro de 2013 para 1º de abril de 2013. Portanto, três meses à frente. Na oportunidade, também foi postergado o início do suprimento de respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, de 1º de janeiro de 2013 para 1º de abril de 2013, ou para a data de entrada em operação comercial, o que ocorreu primeiro. Importante aí esse destaque. A primeira unidade entrou em operação comercial em 1º de fevereiro de 2013, conforme o despacho nº 261, de 31 de janeiro de 2013, enquanto que a segunda unidade entrou em operação comercial em 20 de fevereiro de 2013, conforme o despacho nº 412, de 19 de fevereiro de 2013. Em 24 de abril de 2014, a ACCE encaminhou ao agente termos de notificação ou de números por insuficiência de lastro de potência e de energia relacionado à UTE Maranhão 4. A Parnaibão contestou as notificações alegando, em resumo, que a insuficiência de lastro foi apurada pelo fato de, ao entrar em operação comercial a primeira unidade geradora da UTE Maranhão 4, a ACCE considerou indevidamente a obrigação de atendimento integral dos CCARs. Em 3 de junho de 2014, na reunião do Conselho de Administração da CCE, as constatações foram julgadas em procedentes, sendo aplicada a multa por insuficiência de lastro de potência e de energia, que somadas totalizam R$ 8.962.251,12. Em 26 de junho de 2014, tempestivamente, a Parnaíba I apresentou pedido de impugnação à decisão do Conselho de Administração da CCE, com pedido de efeito suspensivo, reiterando os argumentos apresentados anteriormente. E, em outra reunião, realizada em 17 de julho de 2014, o Conselho de Administração da CCE não reconsiderou a decisão impugnada e decidiu, pelo encaminhamento do pedido a ANEL, os termos do artigo 29 da Resolução Normativa 545-2013. Considerando que o pedido de impugnação continha ambos os pressupostos necessários para a suspensão da decisão impugnada, ou seja, fumaça de bom direito e perigo na demora, o Diretor-Geral concedeu o efeito suspensivo solicitado pelo agente, conforme a decisão constante no despacho no ano de 2407-2014, de 9 de julho de 2014. Em seguida, o processo foi encaminhado a sorteio, sendo a mim distribuído em 21 de julho de 2014. Em 23 de julho de 2014, por meio da carta CT-CCE 1779-2014, a CCE comunicou a ANEL sobre a suspensão da cobrança das penalidades em razão da concessão do efeito suspensivo. A pedido de minha assessoria, a extinta superintendência de Estudo de Mercado, SEM, manifestou-se sobre a questão mediante o Memorando 204-2014, julgando improcedentes às alegações da Paranaíba 1. Após a interação entre a minha assessoria e os representantes da Paranaíba 1, em que, em 1º de junho de 2015, o agente protocolou o memorial reforçando os argumentos já apresentados em face da análise promovida pela SEM, defendendo a procedência do pedido de impugnação apresentado. Antes de submeter o assunto à demoração da auditoria, entendi por bem solicitar a manifestação da Procuradoria Federal Junta a ANEL, que se manifestou por meio do parecer número 196, barra 2016, em 20 de abril de 2016, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria considera que a decisão impugnada não interpretou corretamente. Corretamente, a resolução autorizativa da ANEL, que, ao reconhecer um excludente de responsabilidade, alterou os marcos do cronograma da usina Maranhão 4, condicionando o início do suprimento dos CCARs à ocorrência de dois eventos alternativos e auto-excludentes, quais sejam a entrada em operação comercial ou a data de 1º de abril de 2013, o que ocorresse primeiro. Então, de fato, ao considerar que a operação comercial de uma única unidade geradora acarreta a antecipação de todo o compromisso de entrega do CCAR, a decisão impugnada se afastou dos princípios da razoabilidade e da própria finalidade da resolução autorizativa, que foi justamente permitir que houvesse uma partilha dos proveitos decorrentes da eficiência da geradora na gestão da execução da obra. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 196 de 2016, opinando pelo parcial provimento do pedido de impugnação, apenas para que se reconheça a exigibilidade parcial do compromisso de entrega do CCAR firmado pelo agente, no período compreendido em 1º de fevereiro de 2013 e 20 de fevereiro de 2013, na proporção do laço conferido pela entrada em operação da primeira unidade geradora da usina Maranhão 4. O Procurador faz uma síntese do entendimento que foi feito pela CCAR e pela CEM, e eu também concordo com o parecer e com o entendimento do Procurador, porque quando se definiu na absorção do conceito de excludente responsabilidade, a diretoria determinou que pudesse ser feito um shift de 1º de janeiro de 2013 para 1º de abril de 2013, e aí essa figura 1, ela tenta dar uma visão gráfica da decisão, e nós, por questão de incentivar uma maior celeridade na instalação e na operação da usina, colocamos uma expressão o que ocorreu antes e, de certa forma, o que viria a tentar motivar uma antecipação, ensejou um entendimento diverso da CCAR e da CEM. Portanto, a primeira unidade entrou em 1º de fevereiro, e a segunda em 20 de fevereiro de 2013, portanto, essa diferença no entendimento da CCAR ensejaria a necessidade de ter uma penalidade por falta de laço nesse período, porque se as duas tivessem entrado concomitantemente, pelo menos a interpretação não seria dada. Os argumentos apresentados pela Parnaíba 1 foram os seguintes. A diretoria da ANEL, por meio da resolução autorizativa nº 3.852 de 2013, havia reconhecido a excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da usina, deslocando o prazo limite para o insuprimento do CCAR de 1º de janeiro de 2013 para 1º de abril de 2013, ou para a data da efetiva entrada na operação da usina, o que ocorresse antes. Em 20 de fevereiro de 2012, mais de um mês antes, desculpe, 2013, mais de um mês antes do prazo limite à usina, a usina já estava integralmente em operação comercial com as suas duas unidades não sendo razoável sobre a penalidade por falta de lastro. A entrada em operação da 1ª unidade geradora antes da 2ª, respectivamente, em 1º de fevereiro de 2013 e 20 de fevereiro de 2013, implica no início do suprimento a pena espacial de CCAR e da UTE Marão 4. Durante esse intervalo de tempo, com o compromisso de entrega limitada à proporção dos lotos vendidos correspondente a uma das duas máquinas, metade, assim houve um equívoco da CCAR e da SEM ao entender que a usina como um todo deveria ser considerada em operação comercial logo após a entrada em operação de somente uma das unidades geradoras e antes do prazo limite estipulado pela diretoria. A CCAR não reconsiderou sua decisão por considerar que a data de efetiva entrada em operação comercial prevista na resolução 3.852 foi 1º de fevereiro de 2013, data da entrada em operação comercial da 1ª unidade geradora da UTE Marão 4. Segundo a CCAR, a ANEL não estabeleceu comando para que o suprimento do CCAR fosse proporcional à entrada em operação comercial por unidade geradora. Acrescentou a CCAR que no caso da UTE Marão 5, objeto das resoluções 3.853 de 2013 e 4.055 de 2013 e de concepção semelhante à UTE Marão 4, a ANEL concedeu o tratamento diferenciado para a segunda unidade geradora, estabelecendo um prazo distinto para a entrada em operação dessa segunda unidade e o que não ocorre no caso hora em análise. A SEM manifestou-se sobre o tema, concordando com as conclusões apresentadas pela CCAR e segundo a área, como a resolução 3.852 de 2013, cita a efetiva entrada em operação comercial. Sem distinguir as unidades geradoras, o início de operação comercial de qualquer unidade geradora concede à usina o status necessário para o início do suprimento, não cabendo a hipótese levantada de suprimento parcial. Ainda assim, mencionou no parágrafo 1º do artigo 16 da resolução 5.583, que estabelece a entrada em operação comercial da central geradora, caracteriza-se pela entrada em operação comercial da primeira unidade geradora da central. Embora compreenda a interpretação adotada pela CCAR com a concordância da SEM, entendo que a mesma não se aplica no caso concreto, pois foca no status da usina como estando ou não em operação comercial e não considera o propósito da decisão da diretoria da ANEL, que resultou na resolução 3.852 de 2013. É preciso lembrar que a alteração do cronograma promovido pela ANEL teve como motivação o reconhecimento de excludente de responsabilidade do empreendedor pelo atraso incorrido na implantação da UTE Maranhão 4. Sendo assim, se parte da usina onde não estava em operação comercial entre 1º e 20 de fevereiro de 2013, não havia como agente honrar com a obrigação de suprimento integral do CCAR durante esse período. Como a ANEL já havia reconhecido o excludente de responsabilidade integral até 1º de abril de 2013, não faz sentido que o agente seja penalizado por antecipar a entrega firme de energia ao sistema. Da mesma forma, não faz sentido que o agente estendesse o período de teste da 1ª unidade geradora para aguardar a conclusão dos testes na 2ª unidade geradora somente para solicitar em conjunto a entrada de operação das duas unidades. A menção realizada pela CCE do caso da UTE Maranhão 5, que recebeu um tratamento específico para a 2ª unidade geradora, não se aplica no caso da UTE Maranhão 4. Da mesma forma que a UTE Maranhão 4, a UTE Maranhão 5 teve a sua data limite para a entrada da operação comercial prorrogada para 1º de abril de 2013, sem distinção de datas para as unidades geradoras. Contudo, ao perceber que não conseguiria cumprir o prazo da 2ª unidade geradora, o agente apresentou um novo pleito solicitando a concessão de prazo adicional, além de 1º de abril de 2013, somente para a 2ª unidade geradora. Foi exclusivamente em resposta a esse 2º pleito que a ANEL designou uma data específica para a 2ª unidade geradora. No caso, em análise da UTE Maranhão 4, o que ocorreu foi uma antecipação da data de entrada em operação comercial de ambas as unidades geradoras em relação ao prazo limite, não havendo necessidade de concessão de prazo específico por unidade geradora. Quanto ao status de usina como um todo, foco na análise da CEM, notas que além da resolução 583, tem entrado em vigor somente em 22 de outubro de 2013, ou seja, após os fatos que motivaram a penalidade da CCE, o dispositivo mencionado, qual seja o parágrafo 1º do artigo 16, não pode ser interpretado fora do âmbito limitado pelo capítulo do artigo 16, que trata da obrigação de o agente encaminhar para validação e registro da ANEL da potência instalada da potência líquida, relatório técnico, com resultados do ensaio de desempenho, ressalvados as suas exceções em até 24 meses após a entrada em operação comercial da central geradora. Assim, o conceito utilizado para a entrada em operação comercial de uma central geradora, como sendo a entrada em operação comercial de sua primeira unidade geradora, além de definido a posteriori, não pode ser aplicado automaticamente em contexto distinto do estabelecido no capítulo do artigo 16 da Resolução 583, e, no caso concreto, não deve ser aplicado para definição da data de início de suprimento do ICCAR. Em seu parecer, a Procuradoria Federal complementa o entendimento deste relator, avaliando que não seria sensato adotar uma interpretação das normas que atribua efeitos desfavorados à conduta do ponto de vista regulatório, era o mais desejável e deveria ser incentivada, qual seja, a antecipação da entrada em operação de uma das unidades geradoras. Desta forma, após a entrada, após detalhada análise, a Procuradoria Federal opinou no sentido de que seja reconhecida a desigibilidade parcial dos compromissos da entrega do ICCAR firmado pela Parnaíba I, no período compreendido entre 1º de fevereiro de 2013 e 20 de fevereiro de 2013, conforme solicitado pelo agente. Pelo exposto, entendo que assiste razão à Parnaíba I em seu pedido de impugnação, sendo indevida as penalidades aplicadas. Quanto ao encaminhamento a ser adotado, entendo que existirem duas alternativas para o ICCAR. Contabilizar a energia entregue, considerar o suplemento parcial do ICCAR, como sugere o impugente, ou considerar o início do suplemento do ICCAR somente a partir de 20 de fevereiro de 2013, quando a UTE Maranhão passou efetivamente, integralmente, a operação comercial. É nessa segunda alternativa de energia da primeira unidade, já em operação em 1º de fevereiro de 2013, fica ali a livre dos contratos regulados durante o período de 1º e 20 de fevereiro de 2013. Com a explicação de que a energia não entregue do ICCAR pela UTE Maranhão 4 contribuía para a exposição da distribuidora ao mercado em curto prazo, a impugnante sugere que a NEO decida pelo início de quanto antes o suplemento do ICCAR, mesmo que de forma parcial em proporção de uma marca. Porém, tal vantagem depende de outras variáveis, como os custos do ICCAR e os valores do PLD no período. Em consulta de minha assessoria a ICCAR, foram coletadas informações sobre essas variáveis, o que se verifica é que o valor do ICCAR, embora em elevação ao longo de 2013, ficou igual ou inferior ao custo do ICCAR no período entre 1º e 20 de fevereiro de 2013. E nesse contexto, e considerando que a data limite de 1º de abril de 2013 para início de suplemento do ICCAR foi definida com a expectativa de uma usina completa e não parcialmente em operação, entendo que a alternativa 2 de início de suplemento em 20 de fevereiro de 2013 parece mais pertinente. Além disso, essa alternativa é de mais simples aplicação, porque evita possíveis questionamentos sobre a operacionalização de um suplemento parcial, situação não prevista no ICCAR e da UTE Maranhão 4. Dentro do exposto de recontos do processo 48.500, 00.3600, barra 2014, dígito 9, voto por conhecer e no mérito de aprovimento parcial ao pedido de impugnação interposto pela Parnaíba 1, de geração de energia C.A., em face da decisão da ICCAR, no sentido de, primeiro, cancelar as penalidades aplicadas por falta de laxo de potência e energia relativas à usina termoelétrica Maranhão 4, para o período de 1º de fevereiro de 2013 a 20 de fevereiro de 2013, considerar a data de 20 de fevereiro de 2013 como início do suplemento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da refe de usina, e determinar a CCCAR que faça a recontabilização dos montantes de energia entregues pela UTE Maranhão, conforme a presente decisão, porque aí esse período da primeira máquina fica sendo valorada a PLD, que na nossa consulta, os valores praticados na época ficariam menor ou igual aos valores do CCCAR. Portanto, o consumidor não seria prejudicado com essa decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretora decidiu, por conhecer e no mérito da aprovimento parcial, o pedido de impugnação interposto pela ANAíba 1, geração de energia se há em face da decisão da CCE, no sentido de cancelar as penalidades aplicadas por falta de lastro de potência e energia relativos à usina termoelétrica Maranhão 4, para o período entre 1º de fevereiro e 20 de fevereiro de 2013. 2. Considerar a data de 20 de fevereiro de 2013 como o início do suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, da referida usina. E 3. Determinar a CCE que faça a recontabilização dos montantes de energia entregues pela UTE Maranhão 4, conforme a presente decisão. Skype.